Tu que se passou no Mirinha, tu ainda torce pro jogo e fala dele, construindo o rosto, é foda. Valeu, família, tamo junto, mas eu torço mesmo, porque o Mira é um jogo fantástico. Ó, os dois melhores MMOs que eu já joguei é o Lineage 2 e o Mirinha, porque é muito bom o PVP, né, na, na, se rádio expulsa, pá. O problema é o problema, mano, é que o jogo tá muito evoluído, tá ruim pra galera nova começar, quem quer voltar e manter uma conta alto nível vai ter que gastar uma grana também pra, pá. Entendeu? É que tá complicado, né, tio? Mas vamos ver aí, parece que o mercado tá tendo uma reação aí da parte de cripto, seria legal, né, dar animar na galera. Tô esquecendo que a top tá com a DTM. Então, vamos ver, né? Saudades do Gummy Gummy, pô, ó. Novidades em breve, beleza? Novidades do Gummy, cara... Ahn... Do Gummy... Não, é porque eu e o Gummy conversamos antes da gente parar de jogar Mirinha no dia 2 de junho. Faz um tempo já, a gente trocou uma ideia. O Gummy parou lá pelo dia 18, né, e eu parei um pouco antes, umas 10 dias antes. A gente trocou umas ideias. Deixa eu jogar algumas coisas futuramente aí, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Mas tá tudo já encaminhado aí, né? Mas não é do Mirinha não, tá? Eu vou criar falsas expectativas em vocês não. Não é do Mirinha não. Fala, Marcos, boa noite. Sem novidades de breve. Não, não, tô falando natural. Não é iludir nada, vai jogar Mirinha e tal de volta. Cara, eu acho meio difícil. Não é impossível, mas é meio difícil. Mas tem outros jogos aí e tal, né? Que vai ser da hora. O que é que você está vendo? Que vai ser da hora. Que vai ser do Mirinha. 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 Que vai ser do Mirinha.